Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Neste mesmo momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes, Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus, não tem mais, e de dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se, estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes, Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, todos os relatos sobre a ressurreição de Jesus descritos nos quatro evangelhos expressam a fé dos discípulos em Jesus vivo. Pelo poder de Deus, a vida triunfou sobre a morte. E os discípulos receberam a missão de comunicar essa boa notícia. E cabe a nós hoje continuarmos esta missão de propagar Jesus ressuscitado, vivo, porque Jesus é a única esperança verdadeira, que atravessa os tempos com a mesma força e os mesmos ensinamentos de uma verdade absoluta, que se torna visível e palpável na vida de todos aqueles que se deixam entregar pelo Cristo, que deixam o Cristo fazer morada em suas vidas. Como Jesus mesmo diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou diz também, se creres, farás obras maiores que estas. Muitos creram e fizeram de suas vidas uma sincera oblação a Deus e se tornaram, pelo Cristo, referência de fé e de espiritualidade para todos nós. Não há desespero e nem morte que Jesus não possa vencer. Deus está vivo e ativo, através de Jesus, na nossa história. Amém? Então eu deixo esta reflexão para o dia de hoje e deixo aqui também meu abraço fraterno. Amém? 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 Amém?